Quer aprender a fazer um cream cheese caseiro? Percy Gansburg mostra agora um passo a passo para você fazer aí na sua casa. Agora eu vou mostrar para você como fazer um cream cheese, ok? Um cream cheese super gostoso, caseira. De novo, isso é mais simples ainda com ingredientes que certeza vocês têm na geladeira. Vai precisar 1 litro de leite, 3 colheres de sopa de limão e sal. Vamos lá. Vou ligar o fogo médio alto, tá? Vou colocar 1 litro de leite e esperar o leite ferver. Então, o leite está fervendo, está escaldante. Eu vou baixar ele para um fogo médio e colher por colher eu vou colocando o limão e o tempo todo eu vou mexer com a minha espumadeira e o leite vai começar a coalhar. Tá? Vai separar o leite e vai começar a coalhar. Então, botei. Então, eu tenho aqui preparado um escorredor, um pano que eu vou forrar aqui dentro e eu vou colocar ali dentro de uma bacia para toda a água poder cair dentro. Vou colocar todo o leite que ferveu aqui, tá? Ele vai passar toda a água e vai ficar só parte do creche que a gente vai usar. O gostoso de fazer cream cheese em casa é que você sabe que não tem conservantes, não tem nada além dos ingredientes limpos que a gente falou e fresquinho, fresquinho. Depois de 15 minutos eu vou bater para ela ficar cremosa e pronto. Pode pegar o teu pão para passar o cream cheese. Então, já passou 15 minutos, eu vou pegar e eu vou dar uma pequena espermidinha para tirar o restinho da água. Eu vou bater ele para ficar mais cremosa. Ó, dá para ver que ele está super cremosa. Você vai botar na geladeira, ele vai endurecer um pouquinho mais. Vou guardar no meu potinho. Se quiser temperar a tua cream cheese, pode com cebolinha verde, salsinha, tomate seco. Ok, eu espero que você gostou de aprender como fazer cream cheese. Simples também, mas no mesmo tempo muito sofisticada e gostoso. Esse cream cheese pode ser usado tanto para fazer o cheesecake também, ou para passar no pão ou salgado, fazer uma coisa gostosa para chavuot na tua mesa, para passar no halá, vai ficar super gostoso. Raksameach. Eu vou deixar vocês com um dica muito boa onde fazer todas as suas compras com os produtos cashier, que é no All Culture, uma loja que tem todos os produtos que a gente precisa cashier. Os donos da loja são super simpáticos, ajuda a gente com tudo que a gente precisa. E fica no meio do Higienópolis, na Alameda Barros, número 391. No All Culture, para todos os seus produtos cashier. E aí Obrigado.